E aí, molecada, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal do Luca. Hoje, antes de começar o vídeo, eu quero lembrar vocês que tem vídeo aqui todo santo dia, de segunda a sábado, a uma hora da tarde. Então pode vir, não precisa nem esperar o YouTube avisar. Deu uma hora, pode vir. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, que isso ajuda bastante. Compartilha com seus amigos aí, WhatsApp, Facebook, escola, tudo quanto é lugar, beleza? O negócio é o seguinte, eu gostaria de pedir ajuda a vocês. Primeiro, eu preciso mudar aqui, porque a minha skin mudou de novo, fica mudando sozinha. Eu gostaria de pedir ajuda pra vocês, pra gente definir alguns objetivos. Pra gente ter mais coisa pra fazer aqui no jogo, né? Tipo, por exemplo, um objetivo de achar mais vilas, um objetivo de achar e domesticar uma raposa, panda. E nem sei mais quais objetivos, tem um monte de objetivos que a gente pode pensar e criar. Por enquanto, eu vou deixar no ar esses dois. E um muito importante, que é fazer uma casa decente, né? Pelo amor de Deus, olha essa casa de areia, que desgraça. Areia é nada, nem areia é terra. Antes fosse areia, pelo menos, né? Mas tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos decidir onde que eu vou fazer a minha casa de verdade. Porque isso aqui, eu vou deixar como um almoxarifado, não sei dizer. Às vezes a gente tem uma casinha no nosso terreno, que a gente usa pra guardar porcaria. Mas eu esqueci o nome disso, eu não consigo lembrar. Um armazenzinho. Não, eu acho que eu vou fazer a minha casa, na verdade, aqui, ó. Bem em frente ao meu cercadinho de galinhas. Que, aliás, eu tô precisando reproduzir, né? Porque quanto mais galinha tiver, melhor. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho semente? Até tenho, mas não a que eu quero. Nossa, eu não tenho semente comum. Eu preciso consertar isso com urgência. Como é que você joga Minecraft e não tem uma semente comum, cara? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ah, eu consegui juntar 10 sementes aqui. Mas aí já tá um novo objetivo pra gente. A gente tem que achar... Tem que achar, não. Tem que criar um cercado, tchau, gato. Um cercado também pra fazer uma pequena horta, né? Pra produzir semente. Porque se eu quero reproduzir galinha, eu vou precisar de bastante semente. Deixa eu colocar meus franguinhos aqui, peraí. Eu tô com fome. Deixa eu aproveitar e já comer aqui tudo que eu tenho. Colocar esses frangos aqui na defumadora. E pegar minhas batatas. Batata é vida, gente. Batata é a melhor coisa que existe na face da terra. Nesse jogo, pelo menos. O que nós temos aqui? Nós temos uma plantação de batata. Beleza. Aqui é a minha plantação de batata. Então, vamos ver se essas galinhas vão se reproduzir aqui. Deixa eu pegar esses ovos. Você e você. Você e você. E você fica sozinha. Porque não tem um par pra você. Sorry, forever alone. Tá, então... Deixa eu comer aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma construção bacana. E eu vou usar pedregulho pra isso. Nossa, tem ferro separado aqui. Por que que tá separado? Eu vou querer fazer uma construção bacana usando pedregulho. Mas vai ficar bonito. Fiquem por mim. Fiquem por mim? Fiquem aonde? Por mim? Eu tô ficando louco. Vai por mim, eu quis dizer. Porque eu já testei essa construção que eu tô pensando em outra versão do Minecraft. Ficou bonito. Eu só preciso fazer uma picareta de gente aqui. Vamos fazer duas de uma vez. E graveto, graveto aqui, graveto. Aí, duas picaretas aqui de gente. Duas picaretas de ferro. Coloca aqui. Tenho minhas batatas. E agora eu preciso minerar. Preciso minerar bastante. Eu preciso pegar bastante pedregulho. Porque eu só tenho 20. Como é que eu já tô nesse ponto do jogo e eu só tenho 20 pedregulhos, gente? Como é que pode um negócio desse? Nunca vi isso. Ah, eu acho que tá bom. Peguei aqui três stacks completos. Mais uma sobrando. Tenho bastante pedregulho. O que mais que eu precisaria? Eu precisaria de madeira também. Pra fazer uma coisa bonita. E eu, lógico, que eu fiz o favor de deixar o meu machadinho dentro do baú, né? Ao invés de já trazer comigo e ir direto pra floresta. Então, o mongolão aqui. Cala a boca. O mongolão aqui vai pegar essa porcaria. Está nesse baú aqui. Julgamento não. Eficiência três. Esse machado que eu lembrei que eu tinha aqui. Que a gente droppou na raid. É uma coisa magnífica fazer essa raid, cara. Droppou umas coisas tão boas. Mas vamos lá. Vamos cortar um monte de madeira agora. Madeira eu não vou precisar tanto. Nossa, é coisa linda, rapaz. Eficiência. Eficiência é um dos melhores encantamentos que tem. Pronto. Peguei 62 blocos de madeira. Nem precisava de tudo isso. Eu realmente não precisava de tudo isso. Mas eu peguei. Porque a gente vai fazer uma coisa bonita. É melhor sobrar do que faltar, né? Então vamos lá. Vamos construir. Vamos construir. Vai ser uma casa simples. Vai ser um design parecido com essas aqui da vila. Vai ser uma coisa simples, bonitinha. Vocês vão ver só. Vai ficar bacana. Eu só preciso fazer o seguinte. Eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu acho que dá. Oito eu acho que dá certo. Aí, um, dois, três, quatro, cinco. Só que eu quero ter uma janela dupla. Então eu preciso ter ou quatro ou seis. Então eu vou por seis aqui. Aí a gente põe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Como tinha ali. E a entrada. A entrada eu posso fazer aqui. Se eu fizer dois espaços, eu preciso de um número ímpar para fazer uma porta dupla. Para fazer uma porta simples, eu preciso de um número par aqui. Que daí? Um, dois. Só que daí conta aqui. Nossa, eu estou esquecendo disso. Que burro. Espera aí. Nossa, velho. Que cagada que eu fiz. Para ficar bonito tem que ser assim. Não tem jeito, mano. Vamos fazer o seguinte então. Deixa eu dormir aqui. Porque eu vou ter que fazer um número ímpar. Não, mas está certo. Porque do outro lado vai ser a mesma coisa. Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Dá uma janela dupla. Dá duas janelas duplas. Uma de cada lado. E uma porta simples. Aqui de cara? Aqui? Acho que vai ser assim. Uma porta simples aqui, assim. Ou aqui nesse cantinho. Vai ficar legal. Vai por mim. Aí eu vou colocar aqui. 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 E aqui. A estrutura inicial. Vamos deixar assim. A estrutura inicial. Deixa eu subir já. Espera aí. Vai ser mais ou menos assim, ó. Isso. Vai ficar bonito por fora. Vai ficar bonito por fora. Vocês vão ver só. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero fazer. Como eu quero janela dupla desse lado aqui. Então, é assim mesmo. Tá. Tá certinho. Aí. Não. Mais um. Sobe mais um. Agora sim. Puxa pra cá. E aí, põe a madeira. Isso. É assim mesmo. Aí, eu subo mais uma pra colocar o teto. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa desse lado. Porque eu também quero uma janela dupla desse lado aqui. De dois blocos. Assim. Assim. Aí. Um. Dois. Três. Tá certo isso? Tá errado. Não tem problema. Porque ali tá mais alto. Na verdade, tá certo. Na verdade, está certo. Porque eu preciso mesmo de mais um pra colocar teto. Isso. É isso aí mesmo. Vai ficar legal. Vai ficar bacana. Depois eu corrijo a parte de fora. E agora falta levantar as duas. Por que você tá olhando pra mim, cara? Por que você tá olhando pra mim? Você não vai morar aqui. Pode esquecer. Vocês já tentaram tomar minha outra casa lá? Ih, peraíssimo. E deixa eu fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Dessa vez, eu vou subir a parede aqui. Sem buraco nenhum. Aqui. Eu vou subir essas paredes sem buraco nenhum. Depois eu faço os buracos que precisa fazer. Aí, ó. Assim tá jóia. Agora eu entro por aqui. E a minha porta... Eu quero fazer um negócio que vai ser assim, ó. Porque vai ser... Essa vai ser a porta. Porque agora... Fazer uma coisa bonita aqui, ó. Quer ver? Ficar vindo. A gente vai fazer uma decoração bonitona aqui. Aí, aí. Aqui. Por que você entrou na minha casa, cara? Por que inferno esses villagers? Por que você tá aqui dentro? Obrigado. Tá louco, bicho. Aí faz assim. Olha, vai ficar bonito. Até porque o chão... Eu vou aproveitar agora essa madeira que sobrou na minha mão. Vou transformar tudo em... Em tábua. Ih, rapaz. Fiz besteira. Ih, rapaz. Fiz besteira. Droga. Droga. Ah, que besteira que eu fiz. Eu vou ter que corrigir depois isso aqui. Porque, na verdade, eu quero fazer o chão na minha casa assim, ó. Um bloco acima do chão normal. Aí. É assim a janela, na verdade. E esse teto tá muito baixo por conta disso. Ai, meu Deus do céu. Mas eu sou muito inteligente mesmo, né? Bom, vamos desfazer o teto. Pronto. Cabei com a parte do teto. Vou ter que subir. Nossa senhora, que desgraça, viu? Esse bicho tá vivo ainda. Era pra ele morrer quando mata o mago lá. Depois de um tempo... Ah, deixa pra lá. Vai, não tá fazendo nada. Ai, Cristo. Vamos lá. Vamos subir mais um nível. Agora eu não tenho madeira pra completar aqui, porque eu transformei tudo em tábua. Mas é uma anta mesmo, viu? Vou ter que deixar isso pra depois. Ai, ficou faltando três pedregulhos aqui. Meu Deus do céu. Ah, mas é uma anta, viu? Puts, grila. Deixa eu pegar esses três pedregulhos rapidão. Pronto. Pelo amor de Deus. Pronto. Fechei minha casa. Agora eu tenho a porta do jeitinho que eu queria. Vamos fazer o seguinte agora. Eu quero fazer uma escada, porque vai ficar um negócio bonito. Vocês vão ver, só. Vai ficar um negócio super bonito. Eu vou pegar aqui, ó. Fazer essa escadinha e colocar bem aqui. Vai ser três pra ficar bonito. E aí, eu vou deixar um negócio que vai ter dois blocos aqui, ó. Que vão ser de enfeite pra entrada. Depois vocês vão entender quando eu conseguir fazer. Porque eu vou fazer um rodapé reverso nessa casa. Rodapé a gente coloca dentro da casa, mas eu vou fazer fora da casa. Vai ficar bonito. Vocês vão ver, só. Vai ficar bonito. Só que eu quero fazer um rodapé de pedra. Então eu vou ter que ir lá buscar mais pedregulho, porque eu sou uma anta. Eu não sou engenheiro. Eu não sou arquiteto. Então, pra mim, cálculo, né? Cálculo e estética, pra mim, é uma desgraça, viu? Pelo amor de Deus. Vamos quebrar mais pedregulho. Lembrando que você já pode ir pensando aí quais objetivos que a gente pode ir atrás aqui. Como eu falei. Exemplos. Achar e domesticar a raposa. Achar a panda. Que a gente vai ter que viajar pra achar coisa de bambu. Podemos tentar achar um templo num bioma de jungle, né? Se bem que faz tanto tempo que eu não vejo bioma de jungle. Bioma de jungle, não. Faz tanto tempo que eu não vejo templo de bioma de jungle. Eu até fiquei confuso um tempo aí, achando que... Que a Mojang tinha eliminado os bioma de... O bioma, não. Os tempos de jungle. Agora, gente, aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Agora que eu peguei os pedregulhos que eu precisava. A gente vai transformar tudo em escada. Aqui, ó. Tenho 40 escadas. Vamos ver se as... Vamos dormir primeiro, né? Porque ainda vai dar... Vai dar cagada, né? Se eu ficar trabalhando de noite aqui. Vai acabar vindo um creeper e explodindo tudo que eu trabalhei. Olha só que legal. Minha ideia. Nós vamos fazer aqui assim. Pro fim, nem precisava ter gastado essa tora de baixo. Mas se é bom, eu já vou fazer o seguinte. Vou pegar e tirar daqui pra colocar depois. Lá em cima. Seis. Tira daqui. Cobre aqui. Aí. Fica assim. Com os vãos aqui assim, ó. Porque vai ter uns blocos de decoração que eu preciso achar depois. Que são bem legais. Eu vou colocar aqui temporários. É... Inclusive, eu vou colocar dois dessas toras aqui. Que pode ser que fique bonito. Vai ser temporário. Porque eu vou colocar os blocos de decoração. Que eu falei pra vocês depois. Em cima desses blocos, eu vou colocar uma coisa. Que eu não sei se tem aqui. Se já tiver aqui. Eu vou pegar deles. Dos villagers. Por exemplo. Eu quero essas pedras aqui com musgo. Obrigado. Talvez fique bonito de decoração. Ah... Será que eles têm? Eu não sei se eles têm. Eu quero vaso. Mas eu não tô achando nenhuma casa que tem vaso. É... Infelizmente, não tem nenhuma casa que tem vaso aqui. Ah... Mas tem uma coisa bonita aqui, ó. Um item de decoração que eu quero usar. Esse sino aqui. Fica bonito, rapaz. Vocês não botam uma fé. Ah... Vamos colocar o sino na mão aqui. Pá... Pá de cá. Pá de lá. Vai ser a nossa campainha. O sino de perigo do... Da vila é a nossa campainha. Olha que bonito que fica, rapaz. Eu preciso dar uma ajeitada aqui. Alguém se ligou a isso aqui. Enfim, eu preciso dar uma ajeitada aqui. Tá meio feio. Tá meio esquisito. Mas eu vou deixar mais bonito. Com o tempo, a gente vai deixando mais bonito. Com o tempo, a gente vai deixando mais bonito. Com o tempo, a gente vai deixando mais bonito.